Olá, eu me chamo Guilherme e eu resolvi fazer esse vídeo falando toda a verdade sobre o Autobot Blaze e provavelmente se você chegou até aqui nesse vídeo é porque quer saber se ele funciona, se vale mesmo a pena comprar dele e eu tenho um alerta e um aviso muito importante para te passar aqui nesse vídeo então eu recomendo que você veja esse vídeo até o final para você evitar de perder o seu dinheiro e acabar caindo em um golpe na internet bom pessoal, eu estou aqui no site oficial do Autobot Blaze e eu vou deixar o link desse site oficial aqui abaixo na descrição para quem quiser acessar também o site oficial então pessoal, para você que não sabe o que é o Autobot Blaze é um robô de operações 100% automáticas com inteligência artificial e tem uma grande assertividade basicamente você consegue automatizar as suas operações e aumentar os seus lucros diários e isso facilita muito pessoal o ponto positivo é que você não precisa ficar analisando os sinais porque é tudo automatizado o Autobot faz todo o trabalho e você não precisa saber nada sobre esse mercado eles te ensinam tudo passo a passo ali juntamente com o robô não tem segredo e bom gente, eu já quero dar aqui um alerta para você que quer comprar o Autobot Blaze a venda dele é feita somente através do site oficial então não compre ele em nenhum outro lugar pois está tendo relatos de pessoas que estão caindo em golpes pela internet tentando fazer a compra em sites falsos, sites maliciosos que não são o site oficial e você corre o risco de roubarem os seus dados clonarem o seu cartão não receber a ferramenta então tome muito cuidado pessoal só compre em um site oficial do Autobot Blaze pois assim você estará garantido que está fazendo uma compra segura e que vai receber o acesso no seu e-mail e para ajudar vocês eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo ou lá nos primeiros comentários o link do site oficial do Autobot Blaze é tudo feito pela Bripe que tem todo o sistema de segurança e vocês recebem certinho o acesso no seu e-mail já aproveita para garantir se você tiver o interesse no Autobot Blaze porque eu não sei até quando eles vão deixar o site no ar as vagas aqui são limitadas lembrando que o site oficial do Autobot Blaze é esse mesmo site que eu estou gravando aqui para vocês os benefícios do Autobot Blaze é que ele é 100% automático como eu já comentei ele possui mais que 95% de assertividade e dá para fazer tudo pelo celular dentro do Autobot Blaze tem várias estratégias que eles vão liberando de acordo com os dias cada estratégia é liberada após alguns dias e cada uma tem uma porcentagem diferente de assertividade a melhor estratégia que eles passam é a estratégia Optimus Prime que é liberada após 8 dias da compra e tem 99% de assertividade ou seja, usando essa estratégia o lucro diário é praticamente certo e pode ficar despreocupado a ferramenta é sim confiável comprando pelo site oficial eles te dão uma garantia para você testar a ferramenta se dentro desse período você não gostar da ferramenta ou não estiver tendo resultados que você espera apenas mande um e-mail para eles que o seu dinheiro será 100% devolvido muita gente tem dúvidas de como vai receber o Autobot assim que seu pagamento for confirmado lá no site oficial chegará no seu e-mail o login e a senha para você acessar a área de membros e utilizar a ferramenta é lá onde fica todo o conteúdo então não se esqueça pessoal se você quer ter a garantia receber todo o conteúdo e a ferramenta procure comprar somente pelo site oficial do Autobot Blaze para você ter toda a segurança bom, esse foi o vídeo de hoje eu espero que tenha sido útil para você deixa um like e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários um forte abraço para você e até mais